Para que servem as estratégias naturalistas, você sabe dizer? Nós já sabemos que para trabalhar com crianças que têm atrasos no desenvolvimento, as melhores técnicas são aquelas baseadas na ciência aba. E muito tem se ouvido dizer sobre as estratégias naturalistas, porque em artigos e também na prática, elas têm mostrado os melhores resultados para aumentar a comunicação das crianças, aumentar contato visual, aumentar alegria, aumentar repertórios funcionais de fala, de brincadeira, de aprendizagem em geral. Mas para que elas servem? Por que elas têm que ser usadas? Por um motivo bem simples. Porque as crianças que têm atrasos no desenvolvimento, crianças que estão no espectro autista, que têm alguns sinais, alguns sintomas do espectro autista, têm uma dificuldade muito marcante, que é uma dificuldade de flexibilidade mental. Uma dificuldade de aceitar coisas diferentes. E para aprender coisas novas, o que a gente precisa? A gente precisa justamente ir para uma zona de desconforto. A gente precisa ir para um lugar que a gente não conhece, que é difícil, que é às vezes um pouco chato. E as crianças que têm uma rigidez comportamental, têm dificuldade para o novo, para aprender coisas novas. Então, quando a gente monta programas comportamentais e quer fazer com essas crianças, a gente tem uma grande dificuldade que nós chamamos de barreiras de aprendizagem. As barreiras de aprendizagem, elas fazem com que essas crianças tenham dificuldades nas sessões. Então, que elas blindam o que a gente quer ensinar para elas. Ou seja, elas vão ficando cada vez mais fazendo o que elas já sabem. Os próprios terapeutas, muitas vezes, e os pais ficam reféns, porque não querem desagradar essa criança, não querem correr o risco dessa criança ter comportamentos disruptivos. Então, ficam fazendo ali um pouco do que essa criança já sabe. Mas isso não fortalece o cérebro dela. E isso não faz com que ela tenha novas sinapses, com que ela recupere atrasos. Vai fazer ela ficar fazendo uma coisa que já é sabida, uma coisa que já é mais fácil. Então, as estratégias naturalistas entram exatamente aí. De uma maneira que leva em consideração a liderança da criança, a motivação dela, A gente faz o que essa criança quer e depois pede uma coisa do que nós queremos ensinar de novo. Damos ajuda física e voltamos para o que a criança quer. Quando a gente faz esse jogo, esse bate-bola, que as estratégias naturalistas têm vários passos. Eu explico elas nesse livro aqui, Cérebro Singular, que é meu livro mais recente. E também explico elas nesse curso aqui, que é o curso dos 10 passos do modelo singular. Como fazer passo a passo para conquistar essa criança, para ensinar coisas novas para ela de um jeito que ela vai gostar, que ela vai ser mais feliz e que a gente tenha os melhores resultados, que ela vai recuperar atrasos, que ela vai se igualar ali em comportamentos e também em cognição, sempre que possível com as outras pares da mesma idade. É para isso que servem as estratégias naturalistas, para a gente conseguir entrar na atenção de uma criança, ensinar coisas novas para ela, sem desorganizar, sem que ela vá para uma zona de desregulação sensorial e comportamental. É por isso que elas funcionam tanto e eu espero que ajude você também. Se você achou importante, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quer saber mais sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.